Música Segundo dia de competição no Alqueva, com o vento, embora fraco, a alcançar os 8 a 10 nós e a permitir aos velejadores realizarem mais uma regata no Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf. Miguel Martinho, o atual campeão nacional na classe de Fórmula, venceu a única regata do dia depois de ter conseguido ontem um segundo lugar. Regengos de Montserrat acolhe o Campeonato da Europa até ao próximo sábado. A frota, que luta pelo título europeu, espera que o vento favoreça a competição nos próximos dias. Consegui ganhar a única regata que fizemos hoje, a outra aí em primeiro, mas não se finalizou, porque as condições não permitiram. Portanto, agora é ver se a previsão, se a previsão não, se as condições conseguem dar vento para os próximos dias, para que se consiga pelo menos fazer mais uma para validar o Campeonato, ou mais regatas, para que seja justo para todos e correto. Para que isto corra bem e que o Campeonato saia daqui uma maravilha. Minha. 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 Abertura